Nosso voto de sucesso certamente valorizaria a instituição que representamos, mas temos que ter aqui a dose exata de sinceridade na nossa manifestação. É difícil acreditar, depois de, durante dois meses, assistirmos à imposição de uma estratégia com o objetivo de protelar o início dos trabalhos, jogando com um calendário encurtado do ano eleitoral e de Copa do Mundo, exatamente para empurrar a investigação a fim de que ela não se proceda até as eleições. Certamente, teremos dificuldades. Estamos aqui para cumprir o nosso dever e, certamente, esta CPI não seria instalada se o governo tivesse adotado as providências a partir de 2009, quando aqui se instalou uma CPI da Petrobras, que foi absolutamente dominada e inviabilizada, que fez com que a oposição dela se retirasse para não compactuar como uma farsa, mas, como consequência, teve a apresentação de 18 representações junto ao Procurador-Geral da República, com denúncias das mais graves, a começar pela usina Abreu e Lima, passando pela usina Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná, etc. 18 representações e o governo não tomou nenhuma providência. O governo ignorou os fatos revelados, explicitados pela oposição. E, em 2012, em dezembro de 2021, protocolamos mais uma representação relativa à negociata de Pasadena. Também o governo não adotou nenhuma providência. Portanto, a exigência é de que se instale esta CPI para investigar de verdade. Sr. Presidente, é uma tarefa praticamente impossível em curto espaço de tempo, em razão da grandeza das denúncias, não só no que se refere à quantidade, mas à gravidade delas. Veja esta síntese. Aqui está uma síntese, Sr. Presidente. Sintese dos fatos principais e conexos que justificam a instalação desta CPI. Se a oposição tivesse a relatoria, certamente esse seria o roteiro dos trabalhos para a investigação nesta CPI. E aqui está o mapa, Sr. Presidente. Nós podemos batizá-lo de o mapa da mina ou o caminho das pedras, porque apresenta de forma organizada a compilação de todas as denúncias, de todos os fatos, desde a origem, a empresa Petrobras, a fonte dos recursos, os desvios ocorridos, os valores estão aqui explicitados, todos os valores, por onde passaram o caminho do dinheiro que tem origem nos cofres da Petrobras, até onde esses recursos chegaram na chamada lavanderia, lá embaixo, depois de percorrer todos esses caminhos. Aqui está a conexão, aqui está o cruzamento que se faz tecnicamente para encontrar culpados pelos desvios efetuados a partir da Petrobras. Este mapa, Sr. Presidente, este mapa é um roteiro. Ele sinaliza o caminho que devemos percorrer. E certamente encontraremos aqui os responsáveis, certamente pelo maior escândalo de corrupção jamais revelado neste país. Eu não tenho conhecimento. Já percorremos uma quilometragem significativa na vida pública, Sr. Presidente. Jamais vimos algo semelhante. Há, sim, uma quadrilha instalada, uma organização criminosa, que operou com muita competência, como um polvo, já disseram aqui, abraçando-a várias áreas do setor público. Como consequência, exatamente, desse modelo de promiscuidade, do balcão de negócios, onde se negocia com recursos públicos o apoio de partidos políticos e políticos, lamentavelmente, Sr. Presidente, essa constatação abrindo as portas, escancarando-as para uma corrupção deslavada como a que vimos. Portanto, a responsabilidade é grande. Nós estaremos aqui atentos, Sr. Presidente, para aplaudir quando houver boa fé na investigação e para denunciar ao País, modestamente, quando houver má fé nos trabalhos dessa Comissão. Senador Eduardo Amorim. Sr. Presidente, colegas parlamentares, serei breve, Sr. Presidente. Com certeza, não gastarei os cinco minutos, aqui tem direito. Mas, Sr. Presidente, antes de mais nada, parabenizo aí pelo momento da escolha. Mantendo a sua história, espero que conduza essa CPI com todo o equilíbrio necessário, sem ter que agradar nem situação, nem oposição, mas agradando, sobretudo, ao povo brasileiro, buscando a verdade sempre, absolutamente sempre. Doa a quem doer. E eu acho que é isso que o povo merece e precisa, Presidente. Confio nessa sua trajetória. Espero que isso se concretize. Mas, Sr. Presidente, colegas, o sentimento que eu tenho com a Petrobras nesse momento é o que está escrito no livro de um jornalista e escritor mineiro, chamado de Boa Aventura, que relata o período da busca do ouro no Brasil, o período aurífero, e que em Tupi-Guarani o escritor Lucas de Figueiredo chamava de Sabarabuçu. Sabarabuçu. Os portugueses pensavam que aqui tivesse uma montanha reluzente, que se fosse encontrar aqui uma montanha de ouro. O sentimento que eu tenho com essa questão da Petrobras é que foram buscar na Petrobras a montanha de ouro, a montanha dourada. O ouro, que lamentavelmente não é o ouro amarelo, mas sim o ouro negro, o ouro do suor brasileiro, do povo brasileiro, não o ouro do luxo, mas o ouro da necessidade, dito isso, sobre a forma de gasolina, de gás de cozinha, que muitos pagam e, às vezes, pagam mais caro do que o que se devia. E, diante de tanta perversidade, diante de tanta maldade, viram realmente na nossa Petrobras uma Sabarabuçu, uma montanha reluzente, que poderiam simplesmente pegar, levar e nada acontecer, lamentavelmente. E os tentáculos da maldade, através do senhor Paulo Roberto Costa, chegou, lamentavelmente, e especificamente ao meu Estado, como diz a revista Isto É, desta semana. Traz a revista que o senhor Paulo Roberto Costa foi lá, foi lá prometer uma refinaria tão sonhada para o povo sergipano, porque somos um Estado produtor, já fomos o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, mas, mesmo assim, ainda ficamos entre os primeiros. E em Carmópolis, carmópolis, senhores e colegas senadores, é uma cidade onde a exploração do petróleo se instala nos quintais das casas e até no subsolo das igrejas. Pois bem, ele iria instalar uma refinaria de petróleo, a refinaria de petróleo sergipano, na verdade, segundo a Petrobras, tudo de fachada, absolutamente de fachada. E mais uma forma de enganar, não só ao povo sergipano, mas ao povo brasileiro como um todo, e como está aqui estampado nessa, na revista. E aqui o governo lá do meu Estado, o Estado de Sergipe, durante semanas ou meses, mais uma vez, destruindo o patrimônio do povo sergipano, divulgou e propagou exatamente a figura do garoto propaganda, o senhor Paulo Roberto Costa. Queremos ouvir dele, precisamos ouvir dele, até onde iam os tentáculos, qual era o interesse dele em Sergipe, se era ou não montar a refinaria, porque o que está aqui na imprensa nacional, especificamente na revista Istoé, é que nada seria instalado e seria apenas mais uma lavagem de dinheiro. Como volto a dizer, o senador Álvaro Dias, pena que ele não já está aqui, o caminho da minha, senador Álvaro Dias. Segundo o jornalista e escritor Lucas de Figueiredo, era o Sábarabuçu. Foram lá buscar realmente a montanha reluzente, mas precisamos que a verdade seja dita e seja mostrada. Não para diminuir o valor das ações da Petrobras, mas para mostrar ao povo brasileiro realmente a verdade. E eu acho que quem não deve, não deve absolutamente temer nada. Presidente, uma questão de ordem, Presidente. Nominando qual o artigo? Artigo 14 do Regimento Comum. É o seguinte, Presidente. Se eu só, eu tenho que disciplinar, deixa eu pegar o artigo 14. Aqui me parece... Ok, com excelência, tem a palavra. É o artigo 131 do Congresso. Ah, não é mais 14. Regimento Comum. É 14 ou 131? 131 associado com 14. Então, vamos aqui, só um instante. Tem que ser extremamente obediente à minha Bíblia regimental. É o seguinte, Presidente. 131. O senador Pimentel, salvo engano, acho que foi ele, fez uma argumentação com relação à votação de requerimentos de quebra de sigilo. e dizendo entender que qualquer requerimento de quebra de sigilo teria que obedecer a uma votação nominal. Foi isso, senador? Subempenas que não lidaram. É. E eu quero afirmar, V. Exª, que a interpretação que foi dada pelo nobre senador Pimentel, ela é absolutamente equivocada, porque se baseia numa interpretação e um acórdão do Supremo Tribunal Federal, com base numa lei, que é a Lei 4595 de 1964, que foi revogada. Essa lei foi revogada pela Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001. Portanto, não há sentido a argumentação do senador Pimentel de que qualquer deliberação com relação à quebra de sigilo, convocação ou outras matérias relevantes para a Comissão Parlamentar de Inquérito, teria que se submeter a um processo de votação nominal. E está claro, na própria Lei Complementar 105, o parágrafo 4º, de que o quórum de deliberação será o quórum de, vamos dizer assim, de maioria, presente a maioria absoluta na Comissão. Então, eu gostaria que a V. Exª interpretasse o regimento comum da Casa e que pudesse esclarecer a nós... É... É...